Método Avatar da Jéssica Said é bom? É justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo com um review completo de passo a passo como é o conteúdo desse treinamento top de linha que você está em dúvida e quer conhecer mais de perto sem antes tomar decisão se deve ou não adquirir e se realmente vale a pena, beleza? Lembrando galera que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo caso você veja o vídeo e queira adquirir aí o Método Avatar só clicar aí embaixo e adquirir o seu que você vai ter acesso completo no mesmo instante da sua compra, beleza? Mas antes disso quero te pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades lembrando que temos conteúdos novos todos os dias para te ajudar aí no dia a dia com diversos conteúdos de diversos nichos e formas que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, beleza? Então vamos lá galera, o que é o Método Avatar? Qual a vantagem de nós aprendermos a trabalhar com o Avatar? Seja homem, mulher, gente nova, gente velha, gente feio, gente bonita Por quê? Porque quando você tem o Avatar você não precisa aparecer Então esse é um método que ajuda demais também principalmente para as pessoas que têm vergonha de aparecer de gravar um vídeo, de gravar um Stories e o Avatar vai simplesmente fazer isso por você, beleza? Como provavelmente você já viu a Magalu, as Casas Bahias todos têm um Avatar Por quê? Qual a importância de ter um Avatar? Você humanizar o seu negócio, beleza? Seja de qualquer nicho, de qualquer plataforma Você vai humanizar aí o seu negócio tendo o seu próprio Avatar sem precisar aparecer, beleza? O que é que você vai aprender no Método Avatar? Você vai aprender a fazer o seu Avatar da forma personalizada que aparecer com você e você vai aprender a trabalhar com três formas diferentes no seu Avatar Quais são essas três formas? A primeira forma é a forma estática O que é a forma estática, Alex? São fotos do seu Avatar fazendo poses, sorrindo, chorando triste, cansado, enfim São as formas estáticas aí que você vai aprender a fazer o seu Avatar A segunda forma que você vai fazer o seu Avatar vai aprender a trabalhar com o seu Avatar são as formas animadas O que é que é isso? É o seu Avatar sorrindo, dando gargalhada correndo, dormindo, enfim é a forma animada para você trabalhar o seu Avatar e a terceira forma que eu acho a mais impressionante é o vídeo do seu Avatar falando ou seja, é o ponto máximo do seu humanismo através do seu Avatar Por quê? Porque você vai aprender no Método Avatar a conversar com o seu Avatar o seu Avatar vai falar o seu Avatar vai sorrir vai brincar vai conversar vai aprender a vender ou seja, tudo que você programar para o seu Avatar falar e conversar ele vai fazer então eu acho assim uma estratégia excepcional para principalmente você que está em dúvida aí que tem estratégias e quer vender muito mais na internet este é o treinamento ideal para você beleza? Mas vamos lá galera o que é que acontece? O Método Avatar além de ter diversos conteúdos tem vários bônus que vai te ajudar também beleza? Eu vou passar rapidamente aqui para não ficar muito longo e cansativo o vídeo vocês podem ver que eu já estou aqui na página inicial do conteúdo do curso Método Avatar e no total desse curso ele tem mais de 200 aulas e além disso mais de 15 bônus então é um conteúdo completo que vai te ajudar demais aí a trabalhar com o seu Avatar lembrando também galera que não é só o Avatar que você vai aprender a trabalhar você vai aprender a trabalhar a beleza do seu Avatar a roupa do seu Avatar cada detalhe do seu Avatar você vai aprender com esse conteúdo top beleza? Então vamos lá os primeiros módulos aqui no curso em relação a como funciona a metodologia do curso como é o suporte para quem comprou ou seja se você adquirir você clicou aí embaixo comprou o seu curso está em dúvida como é o funcionamento você tem suporte direto do curso beleza? Então você não vai ficar perdido Alex eu vi o seu vídeo comprei agora o Método Avatar não estou conseguindo ter acesso em nada é só entrar em contato com o suporte que na mesma hora no mesmo instante você será redirecionado e terá aí o seu suporte beleza? Então vamos lá olha só suporte para aluno suporte para afiliado vamos começar os primeiros passos olha só que bacana como baixar os aplicativos retirar a marca d'água criar o seu Avatar e redefinir o seu Avatar ou seja tudo isso aqui é de forma gratuita você não vai comprar esse curso aqui e vai falar Alex pelo amor de Deus agora eu tenho que comprar aplicativo eu tenho que comprar isso eu tenho que comprar aquilo não todo o conteúdo que é ensinado nesse método aqui Avatar é gratuito beleza? então esses aplicativos aqui que você vai aprender vai ver quais são os aplicativos o curso vai te ensinar a trabalhar com esses aplicativos de forma gratuita beleza? então vamos lá olha só Avatar estático é aquele que eu falei que são as fotos do seu Avatar Avatar animado que é o Avatar que mexe e o Avatar falante que é aquele Avatar que vai conversar que você vai gerar um texto seja um texto de venda um texto de bom dia de boa tarde boa noite de boa semana e o seu Avatar vai falar esse texto que você quiser beleza? são as três maneiras que você vai aprender a trabalhar o seu Avatar com esse curso Top de Linha Método Avatar beleza? olha só oportunidade monetização do método monetização do Avatar você vai aprender como utilizar o seu Avatar para monetizar o que é monetizar? é ganhar dinheiro então tem diversas formas de você utilizar o seu Avatar para ganhar dinheiro beleza? dicas de monetização tem várias dicas aqui como eu estou falando como você vai monetizar e utilizando o seu Avatar aulas extras e complementares olha só que bacana a quantidade de conteúdo e de aula que tem nesse curso então você não vai simplesmente aprender a fazer um Avatar lá sem graça uma fotinha não você vai aprender a trabalhar o seu Avatar fazer de forma profissional e vai aprender diversas estratégias de como utilizar o seu Avatar para a monetização beleza? olha só galera tem diversos conteúdos aqui olha venda seu look nova forma de personalizar figurinhas no WhatsApp emoji enfim eu não vou citar um por um para não ficar muito extenso beleza? olha só roupas personalizadas uniformes tranquilo aqui são os bônus galera vou passar rapidamente aqui também para você ver os bônus que você terá acesso assim que você clicar no link embaixo e adquirir o método Avatar beleza? olha só esses aqui são os que mais me chamam atenção parceiro Magalu Canva para Negócio Guia do Pinterest Instagold Lucrando com a Shopee olha só Reels estratégicos você vai aprender a fazer Reels com seu avatar personalizado e vender muito porque hoje no Instagram a melhor forma de crescê-lo é através do Reels então tem esse bônus aqui também top de linha olha só conteúdo que vende TikTok método para área de bônus método de lançamento quebra de objeções conversão de vendas você vai aprender como converter a sua venda muitas pessoas não sabem tem tudo tem um avatar tem um produto bacana mas não sabe a estratégia de como converter o que é converter é pegar o seu cliente e fazer ele comprar aquilo que você está oferecendo beleza Reels com avatar perfil estratégico blusa personalizada parceria com influência box criativo enfim galera são mais de 15 bônus e mais de 200 aulas no meu ponto de vista vale muito a pena adquirir aí o método avatar como eu disse para você eu vou deixar o link aí na descrição assim que você clicar no link você será direcionado para essa página aqui beleza essa página aqui vai falar um pouco mais do curso como é o funcionamento como é a metodologia e assim que você adquirir você já tem acesso completo de todo esse conteúdo que eu acabei de mostrar para vocês beleza é isso aí galera espero ter ajudado vocês aí se vale ou não a pena adquirir o método avatar no meu ponto de vista vale muito a pena não vi o curso todo ainda mas pelo que eu vi já valeu a pena eu adquirir esse curso beleza principalmente pelas três maneiras de trabalhar com avatar que para mim foi enorme diferença no curso método avatar enfim galera espero ter ajudado vocês também no meu ponto de vista valeu muito a pena não se esqueça o link para adquirir está aí na descrição do vídeo qualquer dúvida só deixar embaixo também que eu estou à disposição beleza no mais quero pedir mais uma vez deixa o like se inscreva no canal e ativa as notificações então até o próximo vídeo muito obrigado a todos vocês e valeu tchau